Então, alguém que não conhece a Cristo, ele é governado pelo pecado e ele não consegue se livrar disto, porque a solução que Deus proveu para a libertação do ser humano quando ele é escravo do pecado é Jesus Cristo. E sem Cristo não há verdadeira libertação, não existe verdadeira libertação. Então você percebe isso. E aí você pode perceber isso também no ambiente de sua família, de sua casa. Vamos supor que você tem um filho e esse filho agora está dando trabalho, ele está procurando as coisas do mundo, vamos dizer assim. E você sente por isso, você tem um pesar por isso, você se entristece por isso. Aí você vai entender que isso é a força do pecado, é o domínio do pecado sobre a natureza dele que o inclina a buscar essas coisas do mundo. Porque é isso que o pecado faz, faz com que a pessoa seja atraída pelas coisas do mundo. E o príncipe do mundo é Satanás, o mundo inteiro já é o maligno. Então ele vai procurar enredar as pessoas para que elas estejam satisfazendo a vontade da carne, dos pensamentos, do seu próprio coração e distanto do Senhor. E aí a gente sente isso. Nós ficamos tristes com isso. Esta é a realidade que nós enfrentamos na nossa luta, no nosso combate cristão, no combate da fé, em ver pessoas que nós amamos escravizadas pelo pecado. E aí é onde entra a nossa intercessão diante de Deus para que Deus possa dar livramento de coisas piores e também da libertação do pecado por meio de Jesus Cristo. Porque somente o Espírito Santo pode fazer isso. Somente o Espírito Santo pode realmente fazer estas coisas. Libertar o ser humano do domínio do pecado. E aí é isso que a gente entende quando Paulo fala que quando a gente era distante do Senhor, não cria no Senhor Jesus Cristo, nós sujeitávamos o nosso corpo e os nossos membros para a prática do pecado, para estar praticando injustiça. E nós não tínhamos como nos libertar disto. Esta é a realidade que nós temos nas Escrituras. Antes nós andávamos em nossos delitos e transgressões, alguns em coisas bem piores, em moralidades sexuais, em adultérios, em roubos, em furtos e outras coisas. Outros na idolatria, outros no fascínio das riquezas, da cobiça, da inveja, na mania de grandeza, de superioridade, estas coisas todas dominavam o nosso coração e a nossa mente. E a gente andava assim, conforme o curso do mundo, porque o inimigo faz isso. Então a gente era escravo. Escravo, o termo bíblico, descreve como alguém que não tem vontade própria, vai fazer a vontade do seu Senhor. E o Senhor que dominava sobre nós era o pecado. Mas aí Paulo diz que graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos concede essa libertação, ou a vida eterna, transforma esta realidade. E no capítulo 6 ele vai falar isso, ele vai falar justamente no verso 14, que o pecado não terá domínio sobre nós. E aí eu quero enfatizar uma outra verdade preciosa acerca disto. O verso que nós lemos diz, uma vez libertados do pecado. Isso quer dizer que houve um dado momento em que isso aconteceu. E isso aconteceu mediante a obra de Jesus Cristo. Quando nós, foi revelado o Filho de Deus a nós, e nós passamos a crer nele, como o nosso suficiente Salvador e Senhor, então houve um rompimento da escravidão do pecado. Nós fomos libertos, nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Foi pago um alto preço pela nossa libertação. Bendito seja Deus por isso, irmão. E agora o pecado não tem domínio sobre nós. Nós ainda não fomos libertos totalmente da nossa natureza pecaminosa. Mas nós fomos libertos do domínio do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Isso quer dizer que eu posso combater contra aquilo que a natureza pecaminosa minha ainda procura satisfazer na sua concupiscência, no seu desejo, na sua carne. Então eu posso refrear isso. E o lindo disso, irmãos, é que todo cristão passa a ter iluminação do Espírito Santo e tem consciência disso. E aí você passa, então, a combater contra o pecado dentro de você mesmo. Aquilo que Paulo fala da nossa luta da carne contra o Espírito em Gálatas capítulo 5. Esta é a realidade que nós temos. Isso quer dizer também que Deus proporciona para nós uma participação na melhoria da nossa conduta diante dEle, na nossa santificação. E é isso que a Bíblia exorta quando diz assim, despogem-se do velho homem e revistam-se do novo homem. Ela nos exorta também a não oferecer os nossos membros, como diz o capítulo 6, como instrumentos do pecado. Ele fala sobre isso. Então, eu não posso conceder minhas pernas, minhas mãos, meus olhos, para estar se satisfazendo do pecado ou servindo ao pecado, porque eu já fui liberto dEle. Graças a Deus por isso. Isso é motivo de nós louvarmos ao Senhor por isso. Fomos libertos do domínio do pecado. E agora eu vou combater esta natureza em mim até que o Senhor complete a boa obra na glória quando Ele me chamar ou na volta do Senhor Jesus Cristo quando acontecer o arrebatamento e nós sermos levados aos céus. Bendito seja Deus por isso. Tá bom? Então, é isso que acontece. Esta é a realidade que nós temos. Quando você percebe-se isso, quando você tem consciência disso, significa que Deus já trabalhou no seu coração, porque o pecador não compreende e não tem essa visão. Mas o cristão, o verdadeiro cristão, tem. E ele contempla isso na vida dos outros e também na nossa vida. Nós conseguimos ver isso, esta realidade diante de nós, diante do nosso viver. Isso é pura graça de Deus revelando a nós a obra que Ele fez. E aí você deve ser grato a Deus porque Cristo libertou você do domínio do pecado.